Você tá afim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e aprender a desenhar realismo ou anime de uma maneira bem diferente? Pois bem, te apresento os meus dois cursos e lá você conta com aulas em tempo real, onde eu simplesmente pego na tua mão e te ensino do absoluto zero até o avançado. Bem mais que o avançado, na verdade. Nesses treinamentos você vai conseguir aprender esboços e pinturas bem diferenciadas e vai sair de um resultado desse aqui pra um resultado desse aqui em alguns meses. Talvez em até alguns dias. Vai depender também da sua dedicação. Atualizações nos dois sem te cobrar nada mais por isso. E se caso ficou com alguma dúvida, nos chame no WhatsApp que iremos tirar a sua dúvida com o maior prazer. E se caso não ficou nenhuma ou você queira conhecer esses meus treinamentos, Deixe o convite aí no primeiro link abaixo. E já estou te esperando, hein? Pra você fazer parte de um dos meus alunos. E aí família? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje estarei refazendo um trabalho que eu fiz lá em 2020. 100% com material profissional, só que desta vez irei refazê-lo 100% com material escolar. Lembrando que esse trabalho se encontra lá dentro do meu treinamento Mangaka do Zero, Onde está sendo um sucesso, pois todo mundo que está entrando está amando pela qualidade do trabalho, Pela quantidade de coisas que lá se encontra. E eu fiz questão de pegar um trabalho de lá de dentro e apresentá-lo aqui pra vocês. É claro, de uma maneira mais rápida, né? Lá dentro a gente trabalha em tempo real, eu pego na mão do aluno, ensino 100% passo a passo. Aqui tem que ser mais rápidas as coisas, né? E o trabalho que eu estou falando é esse daqui. Ele vai sofrer algumas alterações aí, por conta das luzes coloridas que temos no cenário. Mas é esse desenho maravilhoso, que eu amei demais ter feito. Ficou muito melhor, na minha opinião, do que a versão que eu fiz totalmente com material profissional. Ah, Thiago, mas teve a sua evolução, né? De dois anos, de lá pra cá. Sim, teve também. Mas a gente tem que colocar na ponta do lápis a questão do uso do material também, né? Do material profissional. Ele facilita muita coisa. Mas nada que uma boa técnica e prática não resolva isso. E lá, no Mangaka do Zero, eu te provo em formato de desenho. Que não precisa ter dom e não precisa também ter material profissional. Porque lá só tem trabalho assim. E caso você queira, né? Conhecer esse trabalho que eu acabei de falar. Primeiro link aí na descrição. Ah, e se vocês quiserem que eu faça outro trabalho assim, que eu fiz totalmente com material profissional. E querem que eu trague ele totalmente com material escolar. Deixa aí nos comentários algum desenho que eu já fiz nesse estilo, tá? Eu preciso ter usado material profissional. Pra ficar mais interessante esse desafio. Fechou? Então, chega de delongas e bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Antes, eu gostaria de dizer a vocês que este é um tipo de desenho que eu achei que ia me dar mais trabalho por utilizar material escolar. Porque o material profissional, ele facilita em alguns aspectos, né? Principalmente em tons de cinza, tons de sépia. Mas por incrível que pareça. Foi muito fácil fazer com material escolar. Eu comecei até a apresentar, no começo da aula, os materiais da Super Soft, da Faber Super Soft. Mas eu acabei nem usando. Porque ele ficou tão fácil de fazer eles somente com os da Eco. Que eu falei, eu vou permanecer assim porque vai ser o que a grande maioria vai ter. E como ficou bem mais fácil de utilizar só eles, porque os da Super Soft acaba dando uma complicaria de leve. Eu falei, vai ser com eles que eu vou terminar o desenho. Eu usei um ou outro pra mostrar. No cabelo, eu usei alguns tons ali coloridos. Mas 90% foi feito com os da linha Eco, pra vocês terem ideia. E não tem nenhuma novidade, tá? Nos olhos, eu passei o preto, sépia. E depois só fui trabalhando ali os tons mais claros. No próprio olho, eu passei amarelo e verde, pra ficar com esse tonzinho de um olho esverdeado. Na pele, eu passei sépia, marrom, rosa claro. Depois eu trabalhei com salmão e bordô. Eu fiz desta maneira, a pele inteirinha. Nesta sequência. Se vocês colocarem o vídeo em slow motion, vai perceber. Eu passei sépia, marrom. Aí, às vezes, eu passava canela, às vezes não. Teve lugares que não precisava, então eu pulava somente o canela. Mas a grande maioria foi feito dessa maneira. A boca, eu pintei todas as áreas escuras de preto. A língua, sépia, marrom, vermelho escuro. Depois eu trabalhei com borracha elétrica nas bolinhas. Nos dentes, areia e ocre. Com um pouco de marrom claro e depois com o canela. E é claro que nas áreas escuras, eu passei um pouquinho de cinza quente e escuro. Um pouquinho de sépia também. Pra deixar ele com um aspecto de sombra. E você pode estar fazendo isso com o 001 da Tris. Ou com o areia amarelado da Eco Multicolor. Dá super certo também. Já no cabelo, eu pintei todas as áreas de preto. Eu peguei o preto, se eu não me engano, da Eco Multicolor. Pra não usar muito o preto da Fábio. Porque nesse cabelo, ele derreteu. Aí fui pegando os tons de sépia, se eu não me engano, da Eco Multicolor também. Eu acho que eu peguei o tom médio de sépia. Pra ajudar o preto, pra fazer uma pintura mais homogênea. Aí, como eu falei, passei os tons coloridos ali. De roxo, de lilás e de azul. Céu da Super Soft. Que eu não vou lembrar a numeração. Depois passei o 010 da Tris. Que tem esse tom parecido com o do ocre. E usei um pouco de ocre também. E nas mechas, eu usei bastante o areia. E pra deixar mais contrastado, marrom e bordô. Aí na parte de baixo, eu passei muito preto. Muito sépia. Muito marrom. Mas muito mesmo. Depois trabalhei com canela e rosa claro. Somente de um lado. Do outro areia. E pra deixar mais homogêneo, passei um pouquinho de vinho claro. Nenhum dos lados. E a fumaça, eu passei o branco da Super Soft mesmo. Sem nenhuma novidade. Depois só fui ajustando os detalhes ali com Jelly Roll. Borracha manual e borracha elétrica. E colocando algumas sombras e alguns brilhos. E antes do vídeo acabar, eu faço questão de mostrar as duas versões desse mesmo desenho que eu fiz. Então espera aí que não acabou ainda. Bom, aqui está os dois desenhos. Um ao lado do outro. Esse foi feito em 2021. Acho que no vídeo eu falei em 2020, né? Mas foi feito em 2021. E o outro foi feito em 2023. Que foi agora com o meu novo treinamento Mangaka do Zero. Ou seja, dois aninhos aí de diferença. Nesse daqui 100% material profissional. Nesse daqui 100% material escolar. Qual que vocês acharam que ficou melhor? Eu achei muito mais esse porque tem locais que ficou mais contrastado, com uma saturação maior. E também a questão do tamanho da folha. Algo que eu gostei demais de ter feito nesse. Porque nesse daqui eu acabei cortando. Nesse daqui eu já desenhei 100% ali no tamanho A4. Eu só fiz isso embaixo e isso em cima. Para segurar a folha de uma maneira melhor. E também para meio que simular a aparência desse. Porque eu fiz a mesma coisa nesse daqui também. Mas deixa aí abaixo qual dos dois vocês acharam que ficou melhor. E não se esqueça de sugerir um próximo desenho que eu refaça desta mesma maneira. Fechou? Então é isso família. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês tenham gostado.